A vitória leva o Santos à liderança do campeonato brasileiro e se dentro de campo o time não tem mais o rei das pedaladas, fora dele tem o incentivo do rei do futebol. Nós que acreditamos e amamos o Santos, a gente tem que estar sempre aqui dando a força, com ou sem o Robinho, daqui a pouco a gente arruma outra equipa no lugar dele. E enquanto o outro não chega, o camisa 7G Ilson, aos 7 minutos, traz a primeira alegria ao rei com esse gol. O substituto de Robinho marca mais um e faz Pelé levantar da cadeira. Fico muito feliz e grato por ele ter vibrado, ficado alegre com os gols. No segundo tempo, o Gilson poderia dar mais alegria a quem tanto alegrou o Santistas, mas a cabeçada vai para fora. Ah, Gilson, cabeceia para baixo. Mais uma oportunidade perdida. Tudo bem, tudo bem, aplausos para ele, mas quando o Gilson perde essa chance, Pelé contesta pela terceira vez. Resta olhar no relógio e esperar o apito final de Santos 2, Coritiba 0. Olha aí, sem Robinho, sem Diego, sem Elano, está em primeiro time do Santos. Se cuida, Corinthians. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.